Olá lindezas do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar dando uma dica maravilhosa de como tirar gordura quando cai na roupa de azeite ou de óleo. Eu vou estar ensinando vocês. Vocês vão precisar só do sabonete, uma barrinha de sabonete, de tomar banho, e molha um pouquinho o lugar, o sabonete, vai passando assim, deixa por uns 10 minutinhos, pega uma escovinha de dente e vai passando assim bem levezinho em cima. Gente, eu já convido vocês para se inscrever aqui no canal, dá essa focinha aqui para o canal, já se inscreve, já deixa o seu like se você gostou, reforça aqui o canal, por favor. Está vendo? Aí vocês esfregam um pouquinho com a escova de dente, o local que está com a gordura e deixa, né? Porque é horrível quando respinga a roupa de óleo ou de azeite ou o que seja, a mesma coisa, e fica manchadinho. Aí agora já esperei 10 minutinhos, vou já lavar a roupa aqui, só pegar, aí se você quiser lavar toda a roupa, porque como talvez você já usou, você pode lavar, que é o que eu fiz aqui. Aí, mas eu dei uma esfregadinha a mais, né? Para confirmar que limpou. Mas é tira e queda, você passa o sabonete e já limpa, gente. É o negócio que funciona mesmo. Só dou dicas que funcionam. Aí aqui tá, ó. Tô lavando, lavava, vou... E depois estendo e deixo lá no varal, né? Para secar e aqui trago para vocês verem. E esse é o resultado, gente. Nenhuma mancha, parece que nunca nem caiu nada, assim, não... Nem tinha manchas. Esse é o resultado final. Já peguei do varal, tá sequinho. Aqui, ó, nenhuma mancha, como vocês podem ver. Tira tudo, gente, é incrível. Corre lá, se você tem uma roupa e não sabe como tirar a gordura que caiu nela, agora vocês já sabem. Gente, reforça o canal aí, deixa o like, hein? Enquanto vocês estão vendo o vídeo, a primeira coisa que vocês fazem, já deixa o like. Gente, aí eu também vou mostrar como lavar meias finas, meia calça, meia calça, ou até mesmo aquelas blusas de segunda pele. Eu sempre uso, falo sempre aqui, ou a meia preta, ou o que seja. Sempre uso o sabonete de banho líquido. Eu uso ele para quase tudo, assim, para lavar minhas roupas. É maravilhoso, porque não mancha a roupa. Porque se a roupa é preta, se você lava com sabão em pó. Depois fica, quando seca, fica manchado de branco. E já com o sabonete líquido, não corre esse risco. Olha, olha, isso é até um caldinho, assim, de poeira, né? Do dia a dia. Você pode lavar, assim, as meias calça e reutilizá-la. E esse é o cuidado que eu tenho com as minhas meias calça. Como eu uso muito aqui na Espanha, porque faz muito frio e eu gosto de usar essas mais finas. Mesmo quando está muito frio, já me acostumei. Ó, e vou esfregar bem esfregadinha, assim, bem suave, com a mão. Bem de levezinho. Vou dando, assim, tipo, uma massagem nas meias, né? E até eu ver que já tá bem limpinha. E depois eu enxago e coloco para secar, normal. Estendo elas lá no varal, normalmente, e até que se seque. Não tem segredo, gente. É um sabonete de banho mesmo, mas e líquido. Eu não uso em barra, porque mancha. Depois fica, quando seca, fica esbranquiçado. Tá vendo? Olha, aqui, nesse meio, tinha também uma blusa de pele, da segunda pele, preta. E eu queria lavar ela também. Já juntei tudo e já lavei e já vim aqui mostrar para vocês o resultado. Olha, sai até uma poeira, um caldo preto. Aí depois você espreme ela, assim, bem suavinho para tirar o sabonete, né? O sabão. Para não estragar. A gente não tosse, não tosse, por favor. Senão vocês vão rasgar elas, né? Elas são muito sensíveis. Tem que ter um cuidado para lavar. Serve para meia calça grossa também, porque assim você não vai correr o risco das suas meias ficarem esbranquiçadas. Tá vendo? Olha, saiu tudo. Agora eu vou enxaguar elas com água normal. Lindezas do meu canal. Espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas que eu vim trazer aqui para vocês, né? Reforça aqui, né? Deixa o seu like. E vamos para o resultado final, né? Aqui está o resultado final. Eu deixei elas secar no varal normal, né? Eu prendi elas normal com pregador e tal. E tá aqui o resultado, ó. Limpinha e não rasga. O bom é que elas duram, essas meias. Se você saber cuidar. Então, não é descartável. Tá vendo? Olha, ficou tudo bem limpinho aqui, ó. O que aconteceu, ó. Tá vendo? E aqui já estão minhas meias limpas e dobradas. Agora eu vou guardar esse resultado final. Espero que vocês tenham gostado.